Caralho, só tem roda feia. Essa é a Cutter mesmo, a roda mais bonita que tem. Então vamos começar aqui, mas... Não, na verdade é pro Lancer. A última abaixo. Cadê aquela? Ih, será que não tem a roda que eu quero? Não, não. Não, não. Ah, não tem a roda que eu queria. E aí, servindo comigo, lança a gente só homenagem. Tô acompanhando, Tomás. Então a gente roda aqui ainda. Eu tô no navio cantado. Achou, velho. Tô no instante representado aqui. Melhor carro, melhor GTA, melhor tudo, melhor live. O Gustavo perguntou se pretende fazer live no roxo. Tia, talvez. Eu queria fazer live lá e aqui ao mesmo tempo. Tem um site que faz isso, Romulo Pass. Mas pra isso eu tenho... Eu tenho que ver se meus moderadores são competentes em ler dois comentários ao mesmo tempo. O meu moderador vai precisar de um assistente. O meu moderador vai precisar de um assistente. Cê quer ver? Agora eu vou tunar o Skyline em homenagem a quem gosta mais do Skyline. Ô, Rag. Tu fica lá na roxinha e eu fico na vermelhinha. Quem tá assistindo a live aqui, curte o Skyline. Eu vou tunar em homenagem a você. O Elad. Não tem um vinil bonito pra esse carro. Não tem um vinil bonito pra esse carro. Geralmente eu deixo ele assim só. Cadê? Assim. Ou um pouquinho mais claro. Assim. O João da Spada voltou. Tava até agora assistindo o detonado. Detonado de que que ele tava vendo? Ah, eu acho que era Dark Souls ele que tá jogando agora. Dark Souls. Aí sim, velho. Jogão aí. É, não tem a outra roda que eu queria aqui. Vou ter que deixar todos os caras com a mesma roda. Tá aí, eu tô no Skyline pra quem gosta mais do Skyline. Depois dele eu vou tunar o Supra, por causa que eu goste mais do Supra. Aí, eu tô no Skyline pra quem gosta mais do Skyline. Aí, aí a live tá falando pra todos os gostos. Uhum. O que é que tinha um símbolo de missão dentro do treco no carro? O que é que tinha um símbolo de missão lá? Ué, vou tomar um banho aqui e já volto aí. Vou ter que sair da carro porque eu preciso da luz do celular. Ué, não tem luz aí? Ué, eu preciso da lanterna. Ah, aproveita e já grava tomando banho e manda aí. Não, tô falando sério, tô falando brincando. Aí deixa pra depois. Não, daí tu manda e eu mostro na live pra ter viu. O João da espada... O João da espada... O João da espada... O Lautrec é um sacana. É, o Lautrec é um filho da puta. Ah, mas que raiva que dá quando acontece isso, velho. Eu vou ter que explodir o Supra aí pra longe pra ver se vai spawnar um que tá destrancado. O João da espada... 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 TudoMasterPlay disse que ontem assistiu o Jurassic World 2 e deu vontade de jogar o Genocrisis. É, dá vontade mesmo. Cara, que merda esse... 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 porra, até esqueci o nome do carro. O... o Jester tá sempre trancado, véi. Alan Mineiro pela vigésima vez, hoje mandou salve. E aí, Alan Mineiro, pela décima vez, salve. E aí... Caralho... Ô Marco, todos alunos sabem que tu joga videogame? Caralho, eu acho que sim. Porque é bem incomum ver um professor que gosta de jogar videogame. É bem incomum ver um professor que me assiste, na verdade. Puta merda, velho. Ô CJ, tu é um bosta, véi. Nem pra quebrar o vidro do caldo não serve. Olha a merda que eu fiz também. O que que tá tendo a fazer no momento? Eu quero tunar aquele Jester ali, o Supra, mas ele tá sempre com a porta trancada. Pra quê? Eu quero tunar ele. Deixa na garagem. Eu faço parte do 100% isso quando eu sou na carro? Não, eu faço parte do meu 100%. Eu tenho que fazer o barulho do alarme ao mesmo tempo. Senão eu tomo copyright. Vem preso aí, dono desse alarme aí e me processa. O João perguntou como que pega o cajado pra soltar a magia. É... Você abre a mão, estende até o cajado, fecha a mão... Aí você pegou o cajado. É... Tu tem que... Tu tem que ir até o... O maguinho. É... E do lado dele vai ter um corpo com set de mago e com cajado. É, cara. Eu vou ter que fazer um vídeo mesmo disso. O Guilherme Bressanino perguntou se tem uma namorada do CJ que tem uma chave mestra. Tem... É a... Ah, não, não. Tem chave mestra pros carros? Não tem. Na verdade eu não sei, velho. Boa pergunta. Posso pesquisar depois. O Gustavo disse que tu vai levar a copyright pelo som de batida. Puta merda, tem isso, né, velho? Aí fodeu. Agora peguei pena e peguei o Yoshi azul. Eu entendo esse jogo. É... O Jester aqui... Ele tem tração dianteira, se eu não me engano. Pô, pra quê? O cara tem tração dianteira. Ai, não. Por que não, né? Tinha um Jester ali em cima. Porra. O Mardark. Tá lá. Opa! Um sabre. Ah, beleza, polícia. Vou tunar ele e vou até a missão lá. Não vou usar ele na missão, mas eu quero ele com um carro tunado. Alan perguntou como que tu libera essa garagem. É... Só com mod. Esse mod, ele tem um monte de correção no jogo. Essa garagem era pra ela abrir. É... No jogo normal, mas... Por algum motivo, ela não abre. Então... O mod, a única coisa que ele faz é liberar o script dela de abrir. A segunda garagem na casa dele ou a ditonagem? Não, aquela garagem ali, eu acho que eu guardei o carro. É bem incomum tu ver alguém guardando o carro ali, porque ela não abre normalmente. Hum... Hum... Sim... É... Essa ditonagem eu lembro que ela tem no jogo mesmo. Ah, a ditonagem é completada as missões da... Da... Da Wang Cars. Da... E a mesma coisa. Da... Tipo... Um... 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 a gente ali no toreno pra guardar o carro gostei desse sabre caralho a tela ficou uma porra quando tu usa nitro a tela ficou uma porra quando tu usa nitro sim filho do marco tá chorando de novo o daniel souza perguntou se 100% não conta as habilidades né não não conta as perícias de fôlego força geralmente eu pego a perícia de de arma eu pego porque eu sou frescurento só tá chovendo ainda é a missão do leo estra onde Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Isso é uma corrida? É uma corrida contra o tempo. Isso 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 é uma corrida contra o tempo. Depois que tu completa o jogo 100%, tu pode fazer algumas outras atividades. Depois que eu completei 100% do Red Dead, ainda tinha missão secundária pra ser feita. Isso é uma corrida contra o tempo. Isso é uma corrida contra o tempo. Tchau, tchau. 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 O campo é direto do Ceará Um dia o rei foi boa Fumar essa câmera um pouco, olha aí Dá pra não acreditar em mim mesmo Vinte e uma pessoa vendo, tá ligando no OBS Vinte e duas aqui Eu gosto de GTA hein Vinte e dez Dessa live aqui tu vai rir bem né A extends vem que ele ia falar ta ridícula Carai Não pode ser tão sensacional Né? O Daniel perguntou se um dos board members tem cargo Ehhh sim Qual eu não sei Eu também não Descargo abaixo do gerente Caralho Que carro é esse? Não vou saber Não saia da porra Deve ser uma Eretriz profissional sei lá Ah não Faz sentido Poxa eu tenho que descobrir quem que é os Membros aqui, não sei Pessoal responde todo zoado no Discord É só o Servini e o Marco que são membro Eu acho Não tem risco, o Daniel é membro O Locomundão É membro Tem uma paz de gente agora Uhum O Matheus pediu o link Da live do Marco Manda no chat ali É bonito Como GTA San Andreas é um jogo bonito velho até hoje cara Olha esse sol velho Pô a Rockstar sabe fazer jogo não adianta Dois mil e cinco né GTA San Andreas Dois mil e quatro Dois mil e cinco eu não sou pra PC Ah Vou voltar pra jogatina aqui Vamos continuar a jogatina Vamos continuar as horas de gameplay Dois mil e cinco O que é que sai aquela parada na PC De mais horas do Dois mil e cinco jogados Vai sair no dia que sou nunca isso aí Porra No dia que os porcos voarem Ou no dia que o Romulo virar homem Ou no dia que o Romulo virar homem Ou no dia que o Romulo virar homem É mais difícil ainda Tô tudo bem perguntou O que que tu achou daquela parte do The Rostock 2 Em que ele é doSerafitas pega fogo O que? Que ele é doSerafitas pega fogo Achei do caralho aquela parte É uma das melhores partes do jogo É, eu acho que assim, logo em seguida Foi o primeiro ponto onde eles cagaram o jogo Mas... Não, foi antes Não, não, não A menininha morreu lá, né Foi durante Pouco antes de a gente sair de lá Foi no finalzinho Nossa, mas eu fiquei puto com aquilo Caralho, meu Minotauro bugou, viado Minotauro, tô jogando o Guadalupe 4 3 agora Eu tava jogando o Guadalupe 4 3 Ah, achei que tava jogando o 4 Não, 4 eu vou jogar depois também É muito Guadalupe 4 Pá, jogo de plataforma é uma coisa, velho Às vezes tu morre assim, tu não acredita Não, velho Já morreu até vezes, tá lá aqui no campo minado Pô Não, tipo, eu não faço ideia de como tu caiu na lava ali Prevê, vou procapando essa missão É, vendo de longe parece que tu tinha conseguido pular direitinho Na ponta do negócio Eu vejo ali longe parece que tu tá de perto Não, pô Ele morre uma vez Ele fica puto aí com essa É, cara, eu acho que eu vou fracassar nessa missão Eu fracassei na vida O Luiz, ele me perguntou qual o próximo jogo que tu vai tentar fazer 100% Vai ter algum outro tipo de PC mesmo Oh, não tem ninguém Ah, achei que não tinha ninguém pilotando helicóptero Meu Deus É que o cara tava de preto lá e tava muito escuro Daniel Souza perguntou quem é o povo que tá aqui na call É o Rafael Matemática, o Servini e o Marco É, logo mesmo Eu tô puto Dois minutos de Mario, eu já estresse Capitete é o caralho Esse helicóptero corre pra caralho, velho Isso aí é um helicóptero ou um Hydra, o pô Eu tô caro de puta porque eu tô concentrado, velho Eu quero cargar o volume, sei lá, esse live aqui Ah, é, tá Próximo, eu tô com o meu confins, velho PEDRA PINTO Esses pedregulhos caem em cima de chiles, vindo ao Indy O cara tá acabando terra O cara tá acabando terra É que eu conheço mais o Super Mario Maker Esse inimigo, eles não levaram pro jogo O Maker eu não curto não O João da Espada perguntou se Dark Souls 3 tem mídia física Tem Todos tem Ah, já tô mudando nas costas de novo Ah, preciso de uma massagem Preciso de uma morena Caralho, mais uma Como ser tu pra eu poder arrumar uma morena? O Demon Souza perguntou se o Demon Souza é ruim Não, o Demon Souza é bom pra um caralho O Demon Souza é um tesão em forma de jogo É bom mesmo O Demon Souza está esperando vir o PS5 pra jogar? É O Demon Souza é o que eu tenho do Play 3 aqui que eu já platinei Mas quero pegar o do Play 5 também Porra, mas que policia chata do caralho, velho O Demon Souza é um tesão em que eu não mando pizza pra você Mandar pizza pra ele Porque você fica com azia Eu não entendi nada O Demon Souza é um tesão em que eu não mando pizza Mandar pizza pra ele Porque você fica com azia Ele é pizza Nossa, para me enviar Comer pizza de noite eu fico com azia Com azia do caralho É da hora, velho Ah, é da hora ficar com azia, né? Não é da hora comer, porra Pode mandar qualquer coisa pra mim Marcos de noite, pode mandar um cachorro quente, pode mandar um PS5, pode mandar uma morena, mas não manda uma pizza. Que abuso, velho. Tá, gente. Agradeço muito pela pizza, mas nossa, velho, eu não consigo comer pizza de noite. Eu acordei mal de madrugada. Fui no banheiro, caguei pra caralho. Fiz banho de pizza, tomar caralho assim. É aquela merda que quando cai, chega a voar água na nuca. Meu Deus. O barulho no vaso é aquilo Não é nem o beijo de possidão, é o preço que é o tapa de possidão. Foda. Vocês estão ligados no mario daqui quando a fase tem um chãozinho azul ou vermelho, quer dizer porque tem duas dois cães que não tiver pra seguir nela, né? Que sentido. Nossa, olha os caras piroteando. Olha o cara pegando o povo aí atrás do carro. Quero ver o desfecho dessa perseguição policial. É. Vai ser o urbio, o urbio, o urbio, o urbio. E o urbio voando? O urbio. Se o casco verde, é pra cuspir o casco, né? O casco saiu e já tampou. Quando é vermelho, ele cospe fogo. E quando é azul, ele boa. Só que o Yoshi ou qualquer casco que ele pega, tem um efeito de boa. Pegou vermelho e acabou. Se eu tivesse não era rague. Não, não tô com muito vergonha. Ah, tô ligeiro. Ah, é vermelho. Vai de novo fazer o Yoshi. Verdante 69 é o nome do lugar onde eu tenho que comprar o aeroporto abandonado. Meu Deus. Eu tenho que comprar um aeroporto abandonado. Tipo, meu aeroporto abandonado, cadê o dono? Como é que ele sabe que eu vou comprar essa porra? Pô. Mario é legal, mas não é aquele jogo que pra mim bate a nostalgia diferenciada. É, eu... Cara, deixa eu te ter ideia. Eu tinha pavor daquele Mario Bros do Polystation, aquele primeiro. Eu só tinha isso pra jogar. Eu odiava aquele jogo. Eu preferiria ficar jogando Tetris do que aquilo. É, o Grocery Paya mesmo. Eu nunca gostei do jogo do Mario. Nenhum. Mas o Word é o único que eu gostava, né? Pela verdade. É, o Word é o único que eu joguei e gostei, mas não é um jogo que eu jogaria de novo. Mas eu não sou que nem aquele youtuberzinho que fica... Ah, eu tô lembrando aqui, moleque. Quando eu era criança. É, tipo, eu nunca zerei o Word. No máximo eu cheguei, sei lá, até a metade do jogo. Porque eu não tive... Porque eu não tive Polystation. Jogava na casa de um amigo meu. O Word era muito difícil, cara. É, o Word é mais difícil do que o 64. Só, sério, me ajuda ali aquele nick ali que tá no chat. Oi? Me ajuda ali aquele nick que tá ali no chat. Não, não, não. Tá ali. Tu, ó, olha o chat, tu vai entender. T-t-t-t-t! T-t-t-tavês o Gu tentando entender o... O nick ali. Ah nick? Nó-va-r-ron-é-ná-ná-var-on-é. Aonde? Como é que eu pronuncio isso aí? Na-varo-ná-varo-nã. Pera aí. Ah, mil! Navarone? Navarone? Cadê o problema? Não vai passar na água. Cadê o trate nessa frase? Uau, muito difícil decolar um avião, hein? É, Raggy, muito difícil pronunciar. Navarone, Navarone. Rafael é o cara das desatas, não é das humanas, então... Não, mas com o cérebro dele, ele pode ser o cara do que ele quiser. Que moral, hein? Eu também quero esse cérebro aí, como que faz? Apenas... Pô, vai só não vou barra pra não dar aquele barulhinho. Eu não quero ouvir aquela porra hoje, não. O que mesmo? Ah, tá o... Guardia For. Eu não quero ouvir nem fudendo aquele barulho hoje. Aquele barulho de mijo! É, também. Guardia For, jogou muito mijo, né, véi? Que merda Porra Eu apertei o botão errado Eu apertei o L3 Ao invés de apertar o R3 Pra tirar Caralho, mas esse avião não vai parar não Obrigado Na moral, eu vou pegar Todas as séries que eu tenho ainda pra fazer E vou anotar no papel Pra eu não esquecer depois Caralho, só agora eu acho que eu já pensei Uns 5 desafios aqui Peraí, Matheus Daqui a pouco eu liso Não preciso ler Não Eu vou te colocar como O moderador aqui também Desse necessário Só hora eu disse Esse ano vai fazer 10 anos que lançou o Dark Souls Como é que é? Esse ano vai fazer 10 anos que lançou o Dark Souls É, fácil mesmo Caralho, 10 anos Mais 3 fases 10 anos, Athena 10 anos, minha vac Ah, tá aí, ó Essa é a primeira fase mais difícil Pra gente pensar Descansar o dia Isso aí, Daniel Total na de mod Valeu isso, velho Valeu pra gente Não vou falar que ele A galera de quando o Marcos tá churro aí Como assim, velho? Como assim, velho? Só pra botar nada É melhor assim, tá, viu? Ah, tem um Que a Mbrezanin perguntou se tu vai fazer as missões de... De polícia com o Hunter ou com o Tank? É, com o Hunter Só gosto de fazer com o Hunter Quem perguntou? O Guilherme Bresanini É, vou fazer... De Hunter Certo, olha essa parte, velho Tem pior Falar no Hunter, olha ele O Alan perguntou o que tu ganha Com o coração das ostras É... Ganha 100 mil dólares E o CG fica mais gostoso Então aumenta o... Aumenta o sex appeal do CG É, o... O Guilherme me mandou uma ideia ali Pra ele do que que faz Pegar todas as ostras Em outras palavras Enfim O Daniel Souza perguntou Se isso atrás de ti é um mapa Oi? Perguntou o que? O quadro que atrás de ti é um mapa É, o mapa do Brasil O namorado da minha irmã Ia jogar fora E a minha mãe falou Não, não Fala lá na parede do Rafael Já que o quarto dele É o depósito de lixo Minha mãe não sabe que é decoração também não Já que aquela parede do Rafael Tá tão feia Só branca Mapa político O Luís se lhe perguntou Qual é o melhor videogame na tua opinião Eu fico entre o Play 1 E o Play 2 Mas eu acho Que o que mais marcou minha vida Foi o Play 2 mesmo Pra mim o que menos Me marcou Foi o Play 3 Pra mim O Play 3 Eu fui ter muito tarde Também E lá no lançamento dele Eu não aproveitei muito Afinal Afinal Eu fui tapeado Na Resident Evil 6 Caralho Não pega Aleluia Eu joguei Resident Evil 6 Eu falei Porra, dá pra botar PS2 não Resident Evil 4 é mais interessante Muito mais interessante Tô pensando se quem tá dirigindo esses carros São pessoas Ou se são Controlados remotamente Porque uma pessoa Não vai querer morrer Por causa de um Cara Tendo tanto Porra Eu fracassei nessa merda Porque eu pousei o helicóptero Pô, o Hunter é um helicóptero muito bonito Né, velho Eu teria um helicóptero desse O Túlio e o Master Play perguntou Se você fizeram assim Meu sonho da pedreira Pô, fazer tudo Ô, Hag Oi O Navarone O Navarone Navarone Falou que Navarone É um código Navarone é um código Realmente tem cara dirigindo esses carros, né Navarone era o código do GTA 2 Que liberava todas as armas de munições Cara, tem gente dirigindo aqueles carros Isso não faz nenhum sentido, velho Ainda não faz nenhum sentido, velho O que eu faço com que eu fiz? Esse avião aqui, ele solta fumaça Cavade Você tem que ser o mais difícil e o mais difícil. Caralho. Ai, não era o... Nossa, é o outro loop, não é o que eu tava pensando. É que tem esse loop aqui... E o que eu tenho que fazer. Que é o outro loop. É o loop de cima pra baixo. É o... Tô escarpado com o avião. O Romulo está te lembrando que dentro do carro tem apenas 0 de 1. O que vai? Aí aparece o Solari também falando... Código binário é 1, 2, 3, 4... Ô, Romulo, mas pensa comigo. Nem no jogo isso faz sentido, caralho. E aí... É que eu tava achando que era... Que coisa é que eu tava achando que era! かった亲ケ Quedas no alvo? Acho que esse é o último. Por isso ele perguntou qual carro mais rápido que ele está acionando eles. Búfalo. Ou é o Búfalo, aquele Rotin Racer. Ou é o Taxi com Nitro. Ah, é? Ou é o Fuscão Preto. Agora se eu entrar aqui, eu já vou gerar uma coisa de uma coisa. Eu já pego as terras. Eu já pego o balde. O Daniel Souza perguntou o que eu tomo lá no Caral. Acho que a Isabel chamou ele. E esse Invernus? Que missão chata é essa? O Guilherme Bressanin diz que ele acha que é o Invernus. O Invernus é um dos mais rápidos. Que missão chata do caralho que é essa? Essa missão é legal de fazer ela ouvindo música. Tinha que voar abaixo. Tinha que voar abaixo. É. A gente vai pegar um bolo ali pra comer e já volta. Tudo indica que é. Cara, eu nunca vim pelo meio da cidade. Eu vou tomar no rabo aqui. Eu vou bater em alguma coisa. Vai vendo. E aí, esse deserto aí que você tá fazendo as missões já é considerado Las Venturas, né? Oi? Ali o lugar que você tá fazendo as missões de avião já é Las Venturas isso aí, né? É, a arte rural de Las Venturas, né, que é a parte do deserto. Mas eu ainda não fui pra cidade de fato. Aqui, ó. É, ainda não terminou as missões de... É, tipo, já liberou Las Venturas pra eu ir lá fazer missão, a missão do Uzi fica ali, ó. Mas aqui, ó, o que eu já cheguei foi aqui já. Eu ainda não cheguei em Las Venturas de fato. Eu tô baixo, jogo. É, me fuder, jogo? Que legal. Aquela partezinha do canto do norte, lá. Não tem nada pra fazer por lá. Lá tem uma autoescola que é de... É, de barco, mas eu ainda não vou fazer. Pela água, que eu não quero me tomar no rabo. Missão mais chata do deserto é essa aqui. O Daniel Torre perguntou se pretende fazer live de jogo de Play 2 usando o PC. Fiz de Midnight Club só, mas eu pretendo fazer de alguns outros jogos, se rodar, claro. Queria fazer do God of War 2. O Black eu já fiz, mas eu não consegui zerar, porque na última... Na penúltima missão, o personagem atravessava o chão e caia no nada. Eu consegui terminar com as camuladouras, uma merda. Eu lembro de uma live assim. É, foi essa daí. Eu andei em cima da água, eu era Jesus no jogo. Eu era Deus. O cara atravessa a ponte, chega perto do CBCD e cai. Pra sempre. Emulador de merda, velho. Ela perguntou qual a melhor missão do jogo. Eu fico entre Projeto Negro e Quebrando a Banca do Calígulas. São as duas missões que eu mais gosto desse jogo. Mas eu não sei dizer qual é a melhor até hoje. Eu acho que é a primeira. Você vira o caminhão ali? Não. Caralho, eu até desconjuntei aqui. O que? Olha o caminhão ali. Caralho, esse jogo tá muito bizarro, velho. Eu até desconjuntei, quase que eu fui visto ali. Quase que eu voei alto demais. Agora, o último castelo. Bowser. A Leon Souza perguntou se eu zerou Black no difícil. Já. Já completei todas as dificuldades no Black quando eu jogava no Play 2. Por que que tu acha que eu sou meio louco hoje em dia? Por que? Porque eu zerei Black no mais difícil. Depois que ela faz isso, ela não fica normal. A pessoa fica meio pirada, meio louca. O que eu voltei agora é eu perdi o contexto. O Solare perguntou se pretende fazer live de DMC. Não. Não gosto de ele, eu vou meio que mais. E o... Navarone perguntou se o... O Solare que a Rockstar deveria liberar... Tem dúzia rotos pro pro Solare que zoa os pedestres. Deveria. Igual no Play 1 lá. É um recurso importante do jogo? Uhum. Essa missão aqui se é a placa de vídeo do cara que tá fazendo não for boa, ele não vai conseguir passar. Essa é a missão do avião já? É. Tem duas, na verdade. Tem essa. E tem uma que o CG pula... No ar. E cai no avião. E entra no avião. E o Felipe Cabral Umberto perguntou... Qual é o jogo que tem que passar mais raiva? Crash. Não, na verdade foi Dark Souls quando eu joguei a primeira vez. Vire no Good Salve. Vire no Good Salve. Vire no... Vire no Good Salve. Nossa, salve pra esse cara que eu não sei pronunciar o nome. E esse cara eu não sei se ele tá de pegadinha. Vai pegadinha, tá de tudo parco pra fazer isso comigo. Sim. E agora é a missão do Projeto Negro. Estoura o controle e comentou. Tá comendo o que, gente boa? Comida. Comida boa. Comida boa. Olha o cheiro, olha o cheiro. Cheguei no braço. Comida boa. Não é só cheiro de comida, é cheiro de comida boa, né? Cheiro de comida boa. Olha lá, meu cara se chama Vinicius também, velho. Porra, ele deve ser bonitão. É o teu xará. Deve ser bonitão, hein? Mas, mais viadão que tu ele não é. Ah, isso aí não é possível. Ih, vocês vão perder o meu jogo, né? Hum? Tô assistindo aqui. Aí sim. Só você e eu. Fudeu. Caralho, todo maraculho. Ai, tu acredita que eu apertei o A pra abrir o paraquedas? Eu tô achando que eu tô no GTA V, velho. O que que ela faz? Nada. Muito bom. Caralho, eu achei que eu tô no GTA V as vezes, velho. É, podia ter apertado um pouco antes também, né? Já é a segunda vez que eu aperto o A e não acontece nada. Só que da primeira vez deu tempo de apertar o bolinho no B. Puta que pariu, velho. O bolão no segundo de dentro do... Na vizinha. O diabo. É legal a animação desse jogo antigo. Tipo, eu tô vendo a live mutada, mas eu consigo imaginar o som das coisas. É um som de peido quando o CG cai no chão, assim. E morre. Não. Não. Do... 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 Do Mario que o Mario que tá jogando. É. 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 Que merda. Tô. 20 mil de novo. R$%a. O que que é? Cai se rápido, pelo menos. Tô. Aí tu chega no nível máximo de gordura com o C.J. Tem uma chance dele ter um ataque cardíaco durante o jogo. Tu tá jogando aí, do nada ele cai morto. Ô, ô, meu xará comentou. Você acha que todo Vinicius é meio viado? Você está certo. É que? Você acha que todo Vinicius é meio viado? Você está certo. Não, tá errado. Não é meio viado, é viado inteiro. Caraca. Ô, Rafael, posso fazer um mexer aqui na tua live? Hum. Ó, a gente não tá nem me pagando pra falar isso, hein? Mas Gob é o melhor refrigerante que eu já vi, velho. Então tá. Já que tu disse, tá de gado. G, O, O, B, velho. Melhor refri. Princesa e Oxamil, agora eles vão achar férias. Bom, hoje eles me patrocinam. Não, Globo não. É difícil. Não, não. Que merda foi mal. Aí, Solari. Sim. Eu fui clicar pra remover a minha mensagem. Aí o Solari mandou mensagem dele bem na hora. Aí sem querer eu cliquei em ocultar. E como ele diz ocultar? Não. Tá, deixa eu ler o que ele falou. Ele comentou, o Baião só não é mais viado que o Romo. É, ninguém é mais viado que o Romo. Foi mais, Solari. Isso que tu não ouviu mais cedo, Marco. O Servini perguntando pro Romo. Romo, qual é a diferença de chupar uma pica e chupar uma laranja? Daí o Romo, não sei, nunca chupi uma laranja. Sério. Então, encerrei aqui. Ó, oito likes aí, caralho. Quase cem. Peraí. Eu vou... Eu vou salvar.